Música Antes de ser um álbum, seria um álbum? Né? Vamos fazer isso aqui? Acabamos aqui, aqui. Não tem filha. E conforme vai colocando o álbum, vai colocando o filha. Olha isso aqui. Não. Não, não. Não. Aqui, agora eu vou colocar o álbum, tá? Agora eu vejo aqui ó. Não. Amém. 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 E assim, vocês vão tentar pegar algumas coisas diferentes. Vamos começar com o grave, o médio e o agudo. Então, assim, cada vez nós vamos fazer um dia que faz outro mundo. Então, vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Para vocês, está aqui, não é? Então, é um dos exemplos dos exercícios. Agora, vamos lá para o outro. Tem um aqui? A pronúncia está na linha A. Olha só. Então, você entende, né? Então, eu vou inspirando, vou fazer o exercício ali, né? Vou pegar o exercício. Você vai aqui, ó. Tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 É, então, a gente tem um limite, né? É, então... É, então, a gente tem um limite para ampliar isso, né? A gente tem que ajudar. Então, no meio da distância que eu vou também trabalhar, ela também ajuda a chegar nos valores. Por exemplo, aqui com a pronúncia, a terminação também. Ó... A gente tem que ajudar, né? 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 É... A gente tem que ajudar, né? A gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar, né? A gente tem que ajudar, né? A gente tem que ajudar, né? Então, não foi o que eu falei. Ou seja, alguém já falou, classificou suas bocas... É, o que eu falei na linha de canto, ele era... Ele tava com meio que um baixo quase grave, assim. Queria dizer, o marido quase por baixo, né? Mas não foi assim explorado, realmente, as nozinhas que você não cansava. E aqui você pegou essa vez, né? É... Aí você soca. E 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 aí você soca. Só que a gente precisa aquecer um pouquinho mais para a gente pegar ela. Exercícios assim variados de versos de vocalismo. Que a gente consegue melhorar isso aí. Eu canto desse lado e esse sol. Porém, esse eu não consigo. Não adianta, corte, amigas... Esse é o mesmo início. Para a gente chegar aqui. Só que a gente consegue melhorar isso aí. Dois oitavas, basicamente. Então, a média de que a gente consegue cantar. Dois oitavas. É, e tem um caso extremo, né? O sopranismo, o maricólogo, a ópera... Tem um caso extremo, né? Mas assim, eu... Em todo esse tempo que eu leciono, eu venho em uma outra só. Cantando assim, um sobranismo. Só que ela subia aquela mesma facilidade. E parecia que ia ser gaudida. Muito soa, muito almoçada. Não tem nada. Não tem nada. Eu acho que eu estou encontrando isso. É, muito legal. Mas aí tudo é bom. Assim, tudo é legal, né? Tchau.